Eu tô bombando, eu tô bombando, eu tô aproveitando na balada a noite inteira, a mulherada tá pagando Me chamam de sapado, de aproveitador, mas não é nada disso, eu sou famoso xigolô Arrocha, arrocha, ei! Bomba, xigolô na balada! Ravel Cedês, ou moral, de Alagoinhas Eu vou perdendo a linha, pensando sem parar, o que posso fazer, sei que tem elas pra pagar Elas pedem carinho, ela me pede amor, eu dou tudo pra elas, é uma troca de favor A noite na balada, eu só quero gastar, eu não tô nem aí, sei que tem elas pra pagar Eu tô pegando todas, e todas me pegando, tô solto na balada, a mulherada tá bancando Eu tô bombando, eu tô bombando, eu tô aproveitando na balada a noite inteira, a mulherada tá pagando Me chamam de sapado, de aproveitador, mas não é nada disso, eu sou famoso xigolô Eu tô bombando, eu tô bombando, eu tô aproveitando na balada a noite inteira, a mulherada tá pagando Me chamam de sapado, de aproveitador, mas não é nada disso, achou meu coque xigolô Arrocha, arrocha, ei! Ravel CDs, ou moral, de Alagoinhas Eu vou perder na linha, dançando sem parar O que posso fazer, sei que tem elas pra pagar Elas pedem carinho, ela me pede amor Eu dou tudo pra elas, é uma troca de favor A noite na balada, eu só quero gastar Eu não tô nem aí, sei que tem elas pra pagar Eu tô pegando todas, e todas me pegando Tô solto na balada, e a mulherada tá bancando Eu tô bombando, eu tô bombando Eu tô aproveitando na balada a noite inteira A mulherada tá pagando Me chamam de sapato, de aproveitador Mas não é nada disso, eu sou famoso de golô Eu tô bombando, eu tô bombando Eu tô aproveitando na balada a noite inteira A mulherada tá pagando Me chamam de sapato, de aproveitador Mas não é nada disso, achou meu coque de golô Arrocha, arrocha, vem comer Vê, 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 vê Vô, vó Eu tô bombando, eu tô bombando, eu tô bombando Legenda Adriana Zanotto